Tão importante quanto sermos libertos do que nos prendia, tão importante quanto sermos livres daquilo que nos paralisava, tão importante quanto temos novos pensamentos, um novo entendimento, tão importante quanto rejeitarmos aquilo que era a nossa história até Jesus entrar nela, tão importante quanto tudo isso, aí entendemos que depois que nós somos esvaziados do pecado, algo agora precisa ser preenchido em nós, você está comigo, diga amém, não me olha com essa cara que você não está entendendo não, pelo amor de Deus, a palavra de Deus diz o seguinte, olha que interessante isso, eu queria deixar um pouco mais a frente, mas já vou começar por isso, olha Mateus 12, 43, quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra, então ele diz, eu voltarei para a casa de onde eu saí, e chegando encontro a casa desocupada, você pode repetir comigo, diga desocupada, varrida e em ordem, então ele vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, entende isso aqui em nome de Jesus, a palavra está dizendo lá em Mateus, a gente está falando da nova aliança, então a palavra está dizendo o seguinte, quando uma casa é desocupada, é varrida e colocada em ordem, aos nossos olhos está tudo bem, sim ou não? E é muitas vezes aí que a gente para a nossa jornada de fé, é quando a gente entende que a nossa estética está sendo renovada, aquilo que é exterior está sendo transformado, mas é quando a gente esquece que aquilo que é externo não se compara com aquilo que Deus deseja fazer dentro de nós, aquilo que o Evangelho tem para nós não tem a ver com Cristo nos fazer parecidos com crentes, tem a ver com Cristo nos tornar parecidos com Ele, então o que a palavra está dizendo é o seguinte, olha, não tem a ver só com desocupar aquilo que te preenchia, tem a ver com agora uma nova realidade preencher você a partir de hoje, não tem a ver com a gente abrir mão do pecado apenas, tem a ver com a gente ser cheio da novidade de vida que só existe em Jesus, não tem a ver com a gente dizer, olha, eu pecavo, eu não peco mais, eu fazia, eu não faço mais, não, a Bíblia está dizendo, o nosso testemunho não vai ser construído a partir daquilo que não nos tornamos, o nosso testemunho não pode ser construído a partir daquilo que nós não fazemos, eu não posso ficar 14 anos ministrando e dando o meu testemunho dizendo, olha, eu fumava e não fumo mais, eu bebi e não bebo mais, eu tinha uma vida sexual ativa, agora eu tenho porque eu sou casado, seria estranho falar que não tenho mais, eu fazia algumas coisas erradas e não faço mais, porque eu não posso pautar a construção da história que Deus está imprimindo em mim, a partir daquilo que eu não faço, mas a partir daquilo que agora com Ele eu construo, você está comigo gente, pelo amor de Deus? E algo tem me incomodado nesses últimos dias, perceber que pessoas que começaram a jornada junto comigo não estão mais, pessoas que aceitaram Jesus no início do ano aqui no Hype talvez não estão mais, pessoas que estavam incendiadas por Deus no início do ministério não estão mais, olhar alguns amigos nas redes sociais e perceber que pessoas que queimavam por Jesus, que tinham tempo de secreto junto comigo não estão tendo mais, e aí eu comecei a perguntar para Deus, Deus por que que algumas pessoas mesmo estão apaixonadas em algum momento da sua história, depois de algum tempo se esfriam e Deus me trouxe a essa passagem, sabe filho, tão importante quanto desocuparmos aquilo que nos preenchia, é a gente entender que agora algo novo precisa ser colocado em nós, é por isso que tudo que Jesus faz a partir da igreja, Ele faz depois que a igreja é revestida de poder, entende isso em nome de Jesus irmão, revestimento fala a respeito de algo que já estava vestido, mas agora recebeu uma nova cobertura, você já parou para perceber o sentido da palavra revestimento? quando a palavra fala a respeito de sermos revestidos, está dizendo que nós já fomos cobertos e agora uma nova porção é colocada sobre nós, agora entenda isso, eu só consigo confiar no revestimento quando eu tenho convicção do preenchimento, eu sei quem me preenche, por isso eu sei quem me reveste, eu sei que em algum momento a natureza de Deus foi gerada em mim, por isso o caráter de Deus está disponível para mim, quando eu entendo que o poder de Deus está disponível em mim, eu entendo que eu posso tudo aquilo que Ele diz que eu posso, eu entendo que eu vou usufruir de tudo aquilo que Ele diz que eu vou usufruir.